Música Depois eu falo, mas é mais ou menos isso mesmo Música 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 o o o o o E a lei não se sentirá E a lei não se sentirá E a lei não se sentirá Mas isso é jovem E a lei não se sentirá Eu vou Eu vou Obrigado.